Bom dia, cheguei aqui no nosso observatório já, estamos chegando aqui, é uma propriedade particular, área de reservas e nós temos a permissão de manter esse observatório de pássaros aqui com consentimento do proprietário. Então tá aqui ó, aqui é a área do comedor, o João tá lá, nossa barraquinha camuflada ali. Aqui é o puleiro que a gente coloca enfeita, né, decora para os pássaros sentarem aí, pousarem aí, ali a mesa de frutas, o João já tá preparado lá camuflado, daqui a pouco a gente entra ali dentro da camuflagem e espera os amiguinhos chegarem. Daí fruta, quirela, tudo aí, olha, puleiro. Agora é uma hora de paciência agora para esperar os bichinhos chegarem por aí, para a gente poder fazer as fotos e mais tarde a gente faz as postagens aí no Facebook, no Instagram, nossa cabaninha tá aqui. O João, lá embaixo tem um córrego de água cristalina e agora vamos aguardar as fotos. Parou pessoal, tudo bem aí João, tudo certinho? Um abraço, moçada. Estamos de novo aí na mídia, hein? Vamos caprichar nas fotos. E aí 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 Amém. 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 Amém.